Se tornar campeão do UFC, a maior organização de MMA do mundo, é o maior prêmio, a maior honraria que um lutador pode alcançar nesse esporte. A partir do momento que você recebe o cinturão, todos os olhos do mundo estão pairando sobre você. Começa o seu momento de escrever a sua história, de se tornar uma lenda. E claro, tivemos grandes lutadores que fizeram história como campeões do UFC. Anderson Silva, Georges St-Pierre, John Jones. E teve alguns que foram além e conquistaram mais de um cinturão. Mas claro, sempre tem o outro lado da moeda. Aqueles que tiveram uma vida curta como campeão e que tiveram um péssimo reinado com o título. E é sobre eles que vamos falar no vídeo de hoje, pois eu separei aqui os 10 piores campeões da história do UFC. Lembrando que campeões atuais que ainda não defenderam o cinturão, que acabaram de ganhar um título, não vão ser incluídos na lista porque é muito recente. Estão ainda escrevendo sua história. E outra, eu sei que muita gente deve ter pensado no Alderman Sterling, que ganhou o cinturão por desqualificação. Mas agora, pelo menos, ele já defendeu seu título duas vezes. Então, ele meio que se livrou dessa lista. Então, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. Número 10, Vitor Belfort. Muitos consideram o Vitor Belfort campeão de duas categorias no UFC. Porque ele venceu o torneio do UFC 12 com 19 anos de idade. Mas os vencedores desses torneios não são considerados oficialmente pelo UFC. Porque ele não foi detentor de um cinturão da categoria. Ele não foi detentor do cinturão dos pesos pesados. Ele foi campeão de um torneio que foi disputado nos pesos pesados. Mas não necessariamente foi o cinturão. Então, oficialmente, isso não conta como campeão. Isso aí é o próprio UFC que diz. Pode reclamar com eles. Ainda assim, Vitor Belfort foi campeão dos Meio Pesados em 2004. Mas a história por trás desse título não é das melhores. Vitor chegou como desafiante para enfrentar o então campeão Randy Couture. Que já tinha nocauteado brasileiro sete anos antes. A revanche durou apenas 49 segundos. Porque na primeira troca de socos, uma parte da luva do Vitor passou de raspão no olho do Randy Couture. Abrindo um corte feio na sua pálpebra. O médico analisou e o ferimento era grave demais para continuar o combate. E dessa forma, Vitor Belfort foi declarado vencedor por interrupção médica e saiu de lá com o cinturão dos Meio Pesados. Mas a vida de campeão do UFC foi muito curta. Porque logo na primeira defesa de cinturão, meses depois da segunda luta, Vitor Belfort enfrentou o Couture pela terceira vez. E foi completamente dominado e nocauteado pelo americano na trilogia. Pela forma como conquistou o título, sem nunca ter defendido o cinturão e ter perdido logo na primeira defesa, Vitor Belfort pode ser sim considerado um dos piores campeões da história do UFC. Número 9. Ed Alvarez. Convenhamos, Ed Alvarez é um dos campeões mais esquecidos da história do UFC. Pelo menos da história recente. E por mais que ele tenha sido bem condecorado nos seus anos como campeão do Bellator, dentro do UFC a história não se repetiu. Alvarez conquistou o cinturão em julho de 2016, nocauteando o Rafael dos Anjos. E é um feito impressionante, porque em toda a história apenas 3 lutadores conseguiram parar o Rafael dos Anjos com golpes. Só que 4 meses depois dessa conquista, o Alvarez levou uma surra homérica com direito a 3 knockdowns do Conor McGregor, que tomou o cinturão e se tornou o primeiro duplo campeão da história do UFC. E é isso. Esse foi o reinado de Ed Alvarez. Dentre todos os campeões do peso leve, incluindo os campeões interinos, ele foi o cara que passou menos tempo com o cinturão. E juntamente com McGregor, ele foi um dos dois únicos que nunca defendeu a cinta. A única lembrança que temos dele é que ele estava do lado errado de um momento histórico, da coroação do primeiro duplo campeão da história do UFC. Número 8. Jessica Andrade. Pois é, infelizmente temos aqui a famosa Batistaka, uma das principais lutadoras do MMA feminino. Ela está na lista negra de campeões do UFC. Bom, pelo menos a Jessica tem uma história bonita para contar. Ela conquistou o cinturão feminino dos palhas em maio de 2019, no Brasil, contra a Rose Namayunas. Só que no primeiro round do combate, a brasileira foi massacrada. Rose estava dando um verdadeiro baile na Batistaka. E a vitória parecia ser só questão de tempo. Só que, de repente, no segundo round, a Jessica fez jus ao seu apelido e aplicou um Batistaka brutal na campeã, nocauteando ela de cabeça no chão. De virada, a brasileira se tornou a nova rainha do peso palha. Só que três meses depois, ela enfrentou a chinesa Wei Li Zhang e foi nocauteada em apenas 40 segundos de luta. Um breve reinado de três meses, sem defesas de cinturão, e que conseguiu ser mais curto do que o duelo de Álvares. Para piorar, ela reencontrou a Rose na luta seguinte e tomou um ajuste de contas da americana. Número 7. Luke Rockhold. Em 2015, quando eu vi o Luke Rockhold atropelar o Chris Weidman, que até então estava no auge, invicto, e com isso ele se tornou o campeão peso médio do FC, eu realmente achei que uma nova era havia começado. E que dificilmente alguém ia tirar essa cinta do Rockhold. E em junho de 2016, ele defenderia seu cinturão pela primeira vez contra Michael Bisping, um cara que ele tinha vencido facilmente dois anos atrás, era cego de um olho, tinha apelido de mão de almofada e aceitou a luta com duas semanas de antecedência. Por esses motivos, a lógica era de que o Rockhold ia limpar o chão com Bisping de novo. E o próprio Rockhold estava menosprezando o desafiante com sua típica arrogância. E começou a luta em ritmo de treino, com cara de bunda e guarda baixa, como se estivesse brincando com sua comida. Só que em três minutos de luta, Bisping provou que dentro da almofada tinha uma pedra e nocauteou o Rockhold no primeiro round, concluindo uma das histórias mais inspiradoras do MMA e encerrando a carreira de o Rockhold. Depois dessa derrota traumática, o Rockhold lutou apenas mais quatro vezes, perdeu três e se aposentou do MMA em 2022. Número 6, Matt Serra. Quem diria que um cara com 1,68 de altura foi campeão dos meio médios? Categoria que hoje tem como campeão o Leon Edwards, que tem 1,86. Em 2007, Matt Serra conseguiu uma das vitórias mais improváveis da história. Nocauteou o recém-campeão Georges St-Pierre no primeiro round e assumiu o trono da categoria até 77 quilos. O problema é que essa luta criou um monstro. Foi a partir dessa luta que o Georges St-Pierre Gault nasceu. Rolou uma revanche entre os dois na luta seguinte de Serra e o canadense recobrou seu trono atropelando o baixinho de forma implacável. E uma vez de volta ao seu trono, ele só sairia de lá cinco anos depois porque se aposentou. Serra conseguiu uma zebra histórica, mas seu reinado como campeão foi curtíssimo e ele perdeu o título pro mesmo cara que ele conquistou. Depois dessa derrota, ele só lutou mais três vezes, perdeu duas e se aposentou em 2010. Porém, vale dizer que hoje em dia ele é um dos melhores coaches do esporte. Número 5, Carla Sparza. Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas a Carla Sparza prova o contrário. A famosa campeã de 1,5m conseguiu conquistar não uma, mas duas vezes o cinturão dos palhas. Pois é, mistérios da vida. A primeira conquista da Sparza foi na inauguração da categoria dos palhas, quando ela venceu o Rose na Mayunas e se tornou a primeira campeã em dezembro de 2014. Mas três meses depois, ela foi completamente dominada e nocauteada pela Ioana Yedretit, perdendo o trono levando uma surra e sem defender o título nenhuma vez. Mas calma, porque o segundo reinado foi ainda pior. Oito anos depois, ela encontra de novo a então campeã Rose na Mayunas em maio de 2022, em uma das piores lutas da história do UFC, onde as duas acertaram 30 golpes em 25 minutos de luta. Bom, a Anand conseguiu fazer um pouco mais do que nada e acabou saindo com a vitória por decisão dos juízes. Mas foi uma luta tão insuportável, tão monótona, que até um jab a mais podia fazer a diferença nas papeletas. Ok, segunda chance da Esparza fazer história. E o que aconteceu logo na primeira defesa de cinturão? Ela foi completamente dominada pela Willy Zeng e perdeu o cinturão de novo na primeira defesa. É impressionante. Yoel Romero, Dan Henderson, Jacaré, todos esses caras nunca conquistaram o cinturão do UFC. A Esparza conquistou duas vezes e um reinado foi pior que o outro. Número 4, Josh Barnett. Se vocês acharam que conquistar o cinturão por acidente foi ruim, imagina trapacear pra conquistar o título. Foi isso que o peso pesado americano Josh Barnett fez em 2002. No UFC 36, o então campeão dos pesos pesados Randy Couture, olha lá ele de novo, foi defender seu cinturão pela terceira vez contra o desafiante Josh Barnett. Barnett surpreendeu e conseguiu nocautear o Capitão América no segundo round, se tornando o novo campeão dos pesos pesados. Pois é, o Couture só se ferra nessa lista. O problema é que alguns meses depois da luta, Barnett foi flagrado no teste antidoping pelo uso de esteroides anabolizantes. E detalhe, na época não existia usada, não tinha teste surpresa. Era um antidoping mais capenga, com testes agendados. E mesmo assim o Barnett foi pego. Barnett foi destituído do cinturão e foi demitido do UFC. Ele só voltaria a competir no UFC 11 anos depois e foi demitido de novo em 2016, quando foi pego pelo antidoping da usada. Depois disso ele tentou estrear no Bellator, mas adivinhe, problemas com doping de novo. Número 3, Germain Niderrandami. Imagina você ter tanto medo de enfrentar um lutador, que você abre mão do seu próprio cinturão só pra não ter que passar por esse perrengue. Pois é, eu apresento a vocês Germain Niderrandami, que desistiu de ser campeã do UFC só pra não enfrentar a temida brasileira Cris Borg. Em 2017, o UFC decidiu abrir a categoria Peso Pena Feminino, que era justamente pra abrigar a Cris Borg, que tava saindo do Invicta e indo pro UFC. O problema é que logo depois a Ciborg foi pega no teste antidoping, porém ela alegou inocência, disse que não se tratava de um esteroide anabolizante nem coisa do tipo, mas sim de um remédio que foi receitado pelo seu médico, pra tratar de uma desordem endócrina. Ciborg então foi lá pra provar sua inocência, mas enquanto isso a nova categoria precisava de uma nova campeã. E em uma luta extremamente polêmica, Germain Niderrandami venceu Holly Holm pelo cinturão vago e se tornou a primeira campeã dos penas. Ciborg conseguiu provar sua inocência no doping e foi liberada pra lutar. E pela lógica, a Derrandami enfrentaria a Ciborg defendendo seu cinturão contra a brasileira. O problema é que a holandesa deu aquela famosa arregada. A campeã se recusou publicamente a enfrentar a Cris Borg várias vezes. E com essa constante recusa, o UFC foi curto e grosso. Já que ela não queria defender seu cinturão, ela foi destituída do título. Perdeu o cinturão porque não queria lutar com a Ciborg. Isso mostra o quão assustadora a brasileira era em seu auge. E ainda é. Com o título vago, a Ciborg lutou com a Tonya Avenger e se tornou a nova campeã dos penas. Número 2, Carlos Newton. Mais um campeão que pode ser facilmente esquecido. O canadense Carlos Newton fez parte das primeiras gerações do MMA e disputou o cinturão dos meio médios em maio de 2001 contra Pat Miletic, que também está longe de ser um grande campeão, mas pelo menos ele defendeu seu título mais de uma vez. Newton venceu Miletic com uma belíssima guilhotina, mas cinco meses depois ele perdeu o título na primeira defesa contra Matt Hicks. Newton ainda conseguiu uma revanche no ano seguinte, mas as coisas não mudaram muito. Ao invés de finalizado, dessa vez ele foi nocauteado pelo Matt Hicks. Depois disso, Newton deixou o UFC e ficou alternando entre várias derrotas e algumas vitórias, até se aposentar em 2010. E um dos momentos mais marcantes de sua carreira depois do cinturão foi tomar uma ajoelhada voadora do Anderson Silva. Número 1, Nico Montano. Olha, pode escolher, pode escolher, pode escolher o critério. Pouca defesa de cinturão, nível técnico, cartel, histórico no esporte, pode escolher qualquer um desses critérios. Em todos esses critérios, a Nico Montano sai orgulhosamente na frente como a pior campeã da história do UFC. Ela foi a campeã inaugural do peso mosca feminino no final de 2017, depois de uma temporada no TUF. O cartel dela naquela época, 3 vitórias e 2 derrotas. Quase negativo. Uma campeã com um cartel quase negativo. E contra quem ela conquistou o cinturão? Roxane Modaferi. A mulher que tem 20 derrotas na carreira. É obrigação vencer a Roxane. E claro, assim como todos nessa lista, a Nico Montano nunca defendeu seu cinturão nenhuma vez. Pra falar a verdade, ela nem sequer tentou defender. Ela perdeu o cinturão por passar mal antes da pesagem e pular fora da luta contra a Valentina Shevchenko, que hoje é a campeã dominante da categoria. Tecnicamente fraca, nunca sequer defendeu o cinturão, nunca mais lutou na categoria, nunca mais venceu no UFC e nunca será esquecida como Nico Montano, a pior campeã da história do UFC. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.